Oi galerinha, eu estou gravando mais um vídeo, eu estou em uma festa, assim né, aí vai fazer um pouco de barulho, mas eu vou deixar vocês aí com a metade, na parte do que eu acabei de fazer. Nós já vamos começar querendo matar um bu, né, porque a gente é mito, e eu como aqui já o tiro chega nele, acertando a finura. Aí vem a Jessie querendo encher o saco, afinal eu querendo encher o saco dela, aí ela me dá um tiro 45 de vida, eu sem ver ela eu atiro a ult e mato ela, sem ver mesmo, não dava pra ver ela direito, eu não mato, só fui na tentativa. Aí nós começamos a encher o saco daquela Shelly. Acabo de errar uma ult feia, não façam isso em casa. É sério, não façam isso. Aí eu corro pra me curar um pouco da vida, da minha vida. Aí aquele coach lá vem querendo, achando o fortão. Aí ela achou ele ali, ó. Coitada dela. Levou um meteoro e matei com a ult de novo. Ó, triple kill, só com a ult, hein. Foi o Buu, a Jessie e a Shelly. Aí tem um coach de 4 fireups, e vocês viram o Leon ali em cima. Eu e esse coach vamos ficar na guerra. Ele não acertou, a gente ficava na guerra do zigue-zague. Aí a gente começa a fazer a guerra do zigue-zague. Vai. Enquanto isso o Leon não aparecia, ele ficou no mato. E eu só ficava vivo daquele coach. Aí olha o que acontece nessa parte final. 900, 500 de vida. Matei o Leon. Matei o coach. He-me-touch. Tchau, tchau.